Olá, hoje vamos aprender como criar tópicos no fórum. Observe que todos os fóruns são representados por um ícone com dois balões, um azul e um verde. Então selecione o fórum que você deseja e clique no título. Vai aparecer uma tela com a descrição do fórum, as informações de orientação do fórum e para acrescentar um novo tópico basta clicar neste botão. Aparecendo a nova tela do novo tópico de discussão que você vai criar, a primeira coisa a fazer é escrever um título, mas nunca escreva um título como dúvida no fórum ou dúvida ou apenas questão, pois são títulos muito vagos. É importante você coloque um título em que a pessoa ao ler já saiba qual é o assunto que você vai tratar. Logo em seguida, coloque a mensagem especificando qual é a sua dúvida. Você consegue formatar clicando nestes ícones aqui e inserir imagem, links e você pode inserir também arquivos diferentes, um PDF, um Word ou qualquer outro arquivo nesta área aqui embaixo, onde está em anexo, tanto clicando neste ícone de uma folha com um mais, como também clicando dentro desta área pontilhada de cinza. Então vamos fazer um teste. Vai aparecer esta tela, onde você deve escolher primeiro enviar um arquivo, logo em seguida escolha um arquivo, esse botão escolher o arquivo, você vai escolher um arquivo do seu computador, vou selecionar um aqui, em salvar como você vai dar um nome para este arquivo, pode ser IFES. O autor já vai aparecer aqui, você pode alterar o autor do arquivo e escolher uma licença. Então, clicando em enviar este arquivo, ele está anexando o arquivo ao seu tópico, a sua mensagem. Além disso, também existe esse item de assinatura. A gente recomenda que você deixe esse me enviar notificações de novos posts nesse fórum. Assim você vai receber as novas mensagens dos seus colegas, os novos tópicos criados. Então, é a melhor opção. Ao finalizar, basta clicar no botão enviar mensagem ao fórum e o tópico vai ser criado. Antes de criar um novo tópico, observe se o assunto que você vai tratar já foi abordado em outro tópico de um colega seu. Assim você evita conteúdos duplicados. Para responder um tópico é muito fácil. Basta clicar no título e procurar o link responder aqui. Vai aparecer uma tela com espaço para você escrever uma mensagem. Você coloca a sua resposta, manda enviar e você já enviou a resposta para o fórum. Bom, é isso. Um grande abraço para vocês.